Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e também outras doenças. Neto Mota é quem traz os detalhes ao vivo pra gente agora. Neto, é com você. Douglas, olha só, segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Maceió, as vacinas das campanhas da multivacinação e da poliomielite já estão disponíveis em todas as unidades de saúde da capital. Eu, por exemplo, estou aqui ao vivo na unidade de saúde da Pitanguinha, em frente aqui, onde o Dedé vai mostrar a sala de vacinação. E por aqui os trabalhos já começaram. Pessoal, bom dia, com licença, estamos ao vivo no Balanço Geral. Eu vou conversar agora com o Reinaldo da Silva, que é técnico em enfermagem e participa da campanha. Reinaldo, bom dia, seja bem-vindo ao Balanço. Explica pra gente qual a diferença da campanha de multivacinação e da poliomielite. Bom, a poliomielite é porque houve uma baixa cobertura dessa vacinação, então ela está sendo agora iniciada essa vacinação da poliomielite. E o nosso horário, o público-alvo, são crianças de um ano a menores de cinco, ou seja, quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. O nosso horário de funcionamento aqui é das oito horas às dezesseis e trinta, sem intervalo para almoço. E é o mesmo público pra multivacinação e pra poliomielite também? Sim. Observando a diferença, né? A multivacinação, são crianças que têm uma baixa cobertura das vacinas na sua caderneta. E a poliomielite, é como eu disse, já havia dito, houve uma baixa cobertura e agora está sendo feita essa campanha para atingirmos uma meta maior. E quais são as vacinas disponíveis para as crianças e adolescentes de até 14 anos, onze meses e vinte e nove dias? Bom, todas as vacinas, ou seja, temos triplo-seviral, temos todas as vacinas da criança, que seja penta, vip, meningo, pneumocócica. Então, todas as vacinas que existem no calendário da criança, como também as que atingem essa faixa etária de 14 anos e onze meses e vinte e nove dias, como você falou. Seu Renato, muito obrigado pelas informações. Só lembrando que essas crianças devem vir às unidades de saúde da capital acompanhadas dos pais. Como foi o caso da dona Girlene aqui, que trouxe logo as duas netas, a Kathleen e uma outra, né? Dona Girlene, bom dia. Como é que vocês se organizaram pra vir aqui hoje? A unidade, vocês moram perto? Moro aqui perto, na Pitanguinha. Eu vi na televisão, que começava hoje, e eu já vim logo trazer elas pra vacinar. E quais são as idades delas? Uma vai fazer dois, três anos, a Clara, e essa vai fazer nove, a Kathleen. E eu vi que vocês trouxeram, né, a caderneta de vacinação. Isso, tá tudo em dia, as vacinas delas. Muito bem, parabéns. Só lembrando que todos devem fazer igual a dona Girlene, aí o calendário de vacinação deve estar sempre atualizado, principalmente das crianças. E também tem aí disponível a quarta dose da Covid-19 para outros públicos e outras vacinas que são tão importantes quanto, né, Douglas Lopes? Eu volto pra você.